Vai começar hein Vai começar hein Não importa a região Não importa o lugar O que importa Putaria Putaria Olha só Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Estão pegando as de 15 Vai lá treta vai na paz Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Matou aula de português Ganhou aula de sucessais Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Vai sentando a vontade Vai ficando a vontade Vai descendo a vontade Virei covarde Virei covarde É tropa da zona norte Coleciona digitais Virei covarde É tropa da zona norte Coleciona digitais Virei covarde Ela gamou na minha pica Só porque eu fiz ela gostar Sou o que deu nessa novinha Querendo me amarrar Sou de todas Sou de todas O que deu nessa novinha Só, sou, 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 sou Sou de todas Sou de todas Sou de todas O que deu nessa novinha Quero me amarrar Sou de todas Sou de todas Ela chamou na minha pica só que eu fiz dela gostar Que eu de todas Que eu de todas Que eu de todas Que eu de todas Que importa, que importa, que importa Putaria B Arts Hã! 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 Fã! Hã! O que eu de todas Legenda Adriana Zanotto